Olá, muito bom dia! Estamos aqui na Capitania dos Portos do Amapá, onde o desembargador presidente João Lages, acompanhado do presidente da Sociedade Amigos da Marinha, Glauquei Sei, faz uma visita ao comandante da Capitania dos Portos aqui no Amapá, o capitão Cásio Ribeiro. Importante destacar que a cooperação institucional entre a Marinha do Brasil e a Justiça do Estado do Amapá, ela é muito longa. Iniciou em 22 de março de 1996, quando uma corveta da Marinha do Brasil foi disponibilizada ao Tribunal de Justiça do Amapá para a realização da primeira jornada itinerante fluvial. A gente vai conversar um pouquinho aqui com o comandante Cásio, com o Glauque Sei, com o presidente do tribunal. Comandante, essa vinda do presidente Marges a pé à Capitania demonstra e reforça mais uma vez a importância dessa parceria entre a Marinha e o Judiciário. Bom dia! Bom dia! Nós recebemos hoje o presidente do Tribunal de Justiça do Amapá. Estamos muito felizes aqui com essa colaboração e nós estamos aqui de forma a ajudar o presidente. Estamos realizando aqui o nosso trabalho de fiscalização do tráfico aquaviário, combate ao escapelamento, mitigando a cultura do risco e dispostos a prestar o nosso serviço para a sociedade. Perfeito! O Glauque sei aqui conosco que preside a sociedade Amigos da Marinha. O Judiciário amapaense é um amigo da Marinha. Então, bom dia! Bom dia! É importantíssimo esse link porque esse é o papel da Somar, fazer verificar as necessidades dos órgãos e da comunidade, levar ao conhecimento da Marinha, através aqui do nosso comandante Kaiser e, com isso, atender a nossa população ribeirinha e as necessidades, inclusive, sociais que essas comunidades mais longínquas do nosso Estado têm. Através da Marinha, através do trabalho incansável do Tejá, para levar a cidadania aos mais longínquos rincãos do Estado, são duas entidades que uma precisa da outra e a Marinha está aqui para servir, não só o Brasil, mas também a comunidade amapaense. Obrigada, Glauco. Presidente Lages, essa parceria agora, em 22 de março de 2021, ela completa oficialmente 25 anos, né? Foi lá, naquela primeira jornada itinerante fluvial, quando foi uma corveta da Marinha usada para essa atividade que tudo começou. E hoje, 25 anos depois, o senhor permanece com essa cooperação institucional e hoje, vindo aqui nessa visita ao comandante, eu queria que o senhor falasse para a gente do que representa essa parceria entre o Poder, o que representou para o Judiciário e o que representa essa parceria entre Marinha e o Tribunal de Justiça. Bom dia. Bom dia, Bernadette. Bom dia a você que nos acompanha ao vivo pelas nossas redes sociais. É um momento muito significativo. Todos sabem que, dia 26 de fevereiro, estarei passando a presidência do Tribunal de Justiça para o desembargador Rômen. Então, estamos numa atividade de despedida daqueles órgãos, daquelas pessoas que foram muito importantes para nós ao longo desses dois anos, não apenas pela parceria, como a própria Bernadette falou, há 25 anos eu fazia já itinerantes fluviais ali para o Bailique, sempre com o apoio dessa honrosa instituição que é a Marinha Brasileira. Mas, principalmente, porque ao longo desses últimos dois anos, eu acho que recebi o título também de ser amigo da Marinha, agraciado pela Marinha do Brasil, através do nosso presidente, o Dr. Glauco Sey, talvez pela das parcerias que foram feitas em favor da prestação do melhor serviço à nossa população. E vejam, nós conseguimos, juntamente com o então comandante César, que logo depois veio ser substituído pelo comandante Kaiser, nós conseguimos colaborar para instalar aquele posto da Marinha lá no Iapoc. Vejam, o Iapoc é um dos poucos municípios brasileiros que agrega as três Forças Armadas. E para nós, do Poder Judiciário, foi muito importante e foi uma honra poder servir essa instituição, essa instituição na qual eu me alistei, era o meu sonho, eu já falei isso nas redes sociais, era o meu sonho ser da Marinha Mercante, eu cheguei a frequentar o SEABA, mas era muita matemática e física e realmente, Kaiser, não deu para mim, na verdade não deu, eu gostava mais de história e geografia. Mas, de qualquer sorte, nesse périplo, é a primeira instituição pela qual eu fiz a questão de vir, conviver o Glauco Sey para me acompanhar, porque é um dileto parceiro, para essa despedida. Não apenas dizer que estou saindo da presidência, mas continuarei no desembargo, servindo a Marinha do Brasil. Mas também para enaltecer esse trabalho, Beno, e principalmente dizer a você que nos acompanha, que ao longo desses dois anos nós tivemos uma imagem, uma ideia que foi passada a nós civis, que poucos têm e que você tem que saber. Por exemplo, o juiz tem uma visão de jurisprudência, o empresário tem uma visão de desenvolvimento econômico, a classe política também, tem uma ideia de desenvolvimento socioeconômico. As Forças Armadas, a Marinha Brasileira, o Exército Aeronáutico, têm uma ideia de desenvolvimento estratégico. E essa ideia foi agregada a nós, graças ao comandante Kaiser, graças ao almirante Walter, que nos inseriram nesse contexto. De modo que hoje nós temos, comandante Kaiser, a absoluta consciência de que é necessário nós agregarmos esses conhecimentos em prol do desenvolvimento desse extremo norte do Brasil. Vocês sabem que nós somos separados do continente pelo rio Amazonas, mas com esse estreitamento das instituições, nós temos a nossa noção real da responsabilidade que temos para com a população brasileira. E a Marinha está de parabéns. Kaiser, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por nós. Mais uma vez eu te digo, estamos à disposição, continuarei no desembarco, não agora com o presidente. Irei para o Tribunal Regional Eleitoral a partir de 5 de março, mas estamos com a porta absolutamente escancarada à Marinha Brasileira. E ao Glauco também, muito obrigado por me acompanhar em todos os momentos. Obrigada, senhor presidente. Obrigado. A capitania dos portos, ela passa as mãos de vossa excelência, essa lembrança pela excelente parceria afirmada ao longo desse período. Nesse momento aí, o presidente do tribunal recebendo aqui, né, uma homenagem. Presidente, super obrigada pelas suas informações. Ao comandante Kaiser, também muito obrigada. Ao Glauco, super obrigada. Você é educada que esteve sintonizado com a gente, até agora permaneça sintonizado, porque temos uma agenda do presidente aí bastante intensa, né, nessas últimas semanas de gestão. Haverá ainda prestação de contas, temos sessão do pleno, amanhã, né, presidente? Enfim, agenda intensa e você já sabe tudo o que acontece na justiça do estado do Amapá, você acompanha em tempo real. Eu sou Bernadette Farias, hoje, daqui, da capitania dos portos do Amapá.